E como eu digo, a gente tem que ser rival lá dentro de campo, a gente tem que ser um pouco meio parceiro, porque se a gente for rival fora de campo, nós só vamos botar o futebol lá pra baixo, viu? Se o pessoal achar que ser campeão, enfrentando equipes fracas, tem o mesmo prazer de você ganhar de uma equipe qualificada, pode ter certeza que não. Não tem que alguém ganhar de uma equipe grande, de uma equipe qualificada, com certeza o mocho vai ser melhor.